Feliz Natal, Feliz Natal, são os meus votos pra vocês. Adeus ano velho, Feliz Ano Novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender. Vereador Paulo Ricardo, cantando o Natal, cantando o Novo Ano, desejando um grande 2022 pra todos vocês, nossos amigos. Aquele abraço, felicidades a todos.